Como recuperar o seu cliente após um erro causado pelo seu escritório de contabilidade? Nesse vídeo eu vou apresentar para vocês algumas dicas de como resolver esse problema e de como fazer a recuperação desse cliente bem rapidinho. Eu sou a Cristiane Andrade e você está no canal OnClick e Mude! Todo contador já passou em algum momento da sua vida de empresário contábil em ter que assumir um erro para o cliente, em ter que chegar para esse cliente apresentando um erro causado por você ou pela sua equipe. Então, você não está só. E quais as dicas que eu dou para que você consiga melhorar a sua imagem perante o cliente e recuperar possivelmente esse cliente para que ele tenha novamente credibilidade em você e na sua equipe? Primeiro, a primeira coisa que precisa ser resolvida é você precisa assumir a responsabilidade por esse erro causado. vá até o cliente, converse com ele. Um dos erros mais comuns que eu vejo alguns contadores cometendo é tentar enrolar o cliente, é tentar omitir o motivo real pelo qual o problema aconteceu e isso fica péssimo porque o cliente se sente enganado. E aí sim, qualquer outra coisa que você passa depois disso vai perder total validade porque ele não vai mais ter confiança em você. Então, quando você vai pessoalmente, você gestor, assume o risco, explique para ele o porquê que o problema aconteceu. Mostre para ele efetivamente que você está com muita boa vontade em resolver o problema neste momento. A terceira coisa importante é, obviamente, solucione o problema que você causou. Então, você tem que buscar as melhores práticas, as melhores soluções para que aquilo seja resolvido com rapidez. Agir rápido é boa parte do problema também, acaba sendo amenizado. Bom, depois que você fez isso, é óbvio que o cliente vai te colocar numa recuperação, uma coisa temporária, onde ele precisa novamente ganhar confiança e credibilidade em você e na sua equipe. E aí, o que você faz nesse momento? Bom, primeiro momento você resolveu o prejuízo causado ou resolveu o problema que foi causado. Agora, você tem que olhar para dentro de sua empresa, para dentro de casa e ver, poxa, por que esse problema aconteceu? O que houve de errado? Você tem que rever os seus processos, como as pessoas estão atuando e, obviamente, olhar a raiz do problema. Porque só solucionar o problema não evita que ele volte a acontecer. E sim, resolver a raiz. Quando você resolve a raiz, isso não vai acontecer com outro cliente. Bom, se você fez isso e começou a ver os processos, a melhorar essa raiz desse problema, você passa a mostrar isso para o seu cliente. Então, ele começa a perceber o quê? Mudanças no dia a dia da prestação do seu serviço contábil. E aí, ele começa novamente a pegar confiança em você. Nesse momento, óbvio, depois que você melhorou os processos, buscou ferramenta tecnológica, buscou soluções para eliminar isso e para melhorar a comunicação, você deve fazer uma pesquisa junto ao cliente. Não só junto a ele, isso eu acho que é uma prática muito comum que deveria acontecer, mas que não acontece, é fazer uma pesquisa verdadeira, uma pesquisa de cliente, para entender como está a prestação do serviço do seu escritório de contabilidade e da sua equipe. Mas, faça com todos, mas principalmente com este cliente que você ocasionou, este erro que deu o problema. E sempre é importante que o gestor atue nesse processo, porque o cliente vai se sentir valorizado, ele vai se sentir respeitado. Eu sempre digo, os clientes, nós temos relações de negócios com os clientes, mas as pessoas, elas se relacionam umas com as outras. Então, ela precisa de empatia, precisa de conexão, eles precisam estar sempre em comunicação e presente no cliente. Isso vai fazer com que o seu cliente perceba que você errou sim, mas que você assumiu a sua responsabilidade, que você arcou com os prejuízos e que mais do que isso, você transformou a sua empresa de contabilidade, melhorando os processos e fazendo com que ele torne novamente a ter confiança na sua empresa de contabilidade. Se você curtiu esse vídeo, dá um like, ativa o sininho para avisar você dos próximos vídeos do YouTube. Eu sou Cristiane Andrade, do canal Um Clique e Mude.